Na Venezuela, manifestantes do sexo feminino, opositoras ao governo de Nicolás Maduro, marcharam em protesto nas ruas da Caracas, em direção a um quartel da Guarda Nacional. Vestidas de branco, quiseram denunciar o que dizem ser a brutalidade das autoridades, empunhando fotografias de legadas vítimas da repressão das Forças Armadas. A mulher de Leopoldo López, um dos líderes da oposição, detido, explica o porquê da contestação. As pessoas sentem-se imprisionadas em casa, têm medo de sair, de sair com as suas crianças, ou que elas saiam à noite, nós não encontramos comida nos supermercados, há escassez. O candidato presidencial derrotado, Henrique Capriles, diz porque rejeitou o convite do presidente Maduro para um diálogo nacional. Ele quer convidar as pessoas para se sentarem perto dele e falar de paz, falar de paz e ouvir música. Depois não resolve nada. À semelhança do que se tem passado quase todos os dias, manifestantes para o Maduro desfilaram nas ruas da capital, a maioria agricultores, em apoio ao presidente Nicolás Maduro.